Olá, meu nome é Maria Clara e hoje nós vamos fazer uma receita. O nosso projeto fez uma pesquisa sobre o calendário da safra. O calendário da safra mostra para vocês os alimentos que estão mais propícios para consumo, mostrando alimentos com menos agrotóxicos e com melhor custo-benefício. Hoje a gente vai fazer o sorvete de banana. A gente só usa três ingredientes nessa receita. O sumo de três limões, seis bananas congeladas e picadas e mel. Agora que nós já batemos, o nosso sorvete já está pronto para consumo. Um sorvete cremoso. Uma deliciosa sobremesa. Para você consumir, isso é Borear.